Música O Instagram diz, agora você está ao vivo Boa noite meus amigos, minha gente linda do agro A gente está chegando aqui para mais um dia de Agropauta Live Series O nosso Happy Hour, o nosso sextou de toda sexta-feira aqui no nosso Instagram A gente vai falar hoje sobre comunicação, demos a volta nos quatro assuntos prioritários E hoje voltamos para comunicação, onde o nosso convidado é João Paulo Bermudes da B10 Comunicação Que vai falar sobre diversos assuntos relacionados à parte de comunicação, arte, designs Para o agronegócio Já está aqui conosco, vou já chamá-lo aqui para conversa E em seguida já avance nosso bate-papo de hoje Boa noite, João Paulo Boa noite E aí, tudo bom de todo? É um prazer de ter aqui com a gente no nosso bate-papo, no nosso Happy Hour de sexta No Agropauta Live Series aqui no Instagram O prazer é meu Muito feliz pelo convite, obrigado pela lembrança E vamos lá, vamos conversar um pouquinho Vamos nessa batida aí que tu comentou Vamos de Happy Hour bem tranquilo Um papo bem informal Lembrando, quem está chegando aqui com a gente Que deixa aqui também seus rescatos Quer fazer pergunta, quer fazer comentário Aproveita aqui o nosso chat Que a gente, na medida do possível, sempre que possível vai respondendo Às vezes ele passa um pouco mais rápido aqui A gente não consegue pegar todas as mensagens Eu estou aqui com o computador aberto também Para olhar tudo o que está acontecendo E se perder alguma coisa Pode ser que por aqui a gente venha João Paulo, acho que de início Eu quero que tu fale um pouquinho aí Sobre tua trajetória aí nessa área Principalmente da comunicação A comunicação visual especialmente Sim Olha A minha formação Acho que a minha linha do tempo Digamos assim Começou lá no Colégio Michetac Quando eu tinha 15 anos E eu participei de um De um programa Chama Junior Ativman Tu deve conhecer É um programa de mini-empresa E tal Que vai nas escolas E eles têm um princípio De comercial Enfim Nesse programa aí Eu acabei Iniciando Efetivamente Hoje Já refletindo Já sei que Comecei aí Nessa época Eu criei uma marca Eu criei um produto Na verdade Que era Uma carteira E eu já fazia Essas vezes de agência A gente personalizava Personalizou para Gerdau Personalizou para Copessu Na época Ipiranga Então eu desenhei Essa marca Junto com outras pessoas Vendemos Ganhamos A Olimpíada Dessas mini-empresas Então eu tinha já Digamos assim Essa veia empreendedora Lá Nos meus 15 anos E acho que começou Muito por aí E depois Fui para a SPM Depois Passei por diversas Empresas Passei pela Na área comercial Na Rádio Atlântico Depois Passei Pela 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 Pelo marketing Na gang Fui pelo BRDE Na parte de De sistemas A parte de arte Para web Eu fazia muita coisa Para eles E Depois fiz uma parte De eventos E fazia toda a parte De concepção visual Para eventos Para Para Com marcas Tipo Frechination Don De ágil Enfim Uma bagagem Bem boa Acabei que Hoje Refletindo Fazendo uma reflexão Eu vejo que eu passei Por várias áreas Para conseguir Talvez Ter uma formação Ampla Depois Depois que eu me formei Na SPM Eu fui morar Na Espanha Eu estudei No Instituto Europeu De Design Então acabei Vivendo um pouquinho Antes Uns anos Antes Quando a gente Normalmente vai para fora A gente acaba tendo Essa Vantagem Eu acabei vivendo Esse boom De celular De Assim Da pessoa mais simples Mais humilde Que possível Ter um celular top Eu vivi isso em 2009 2010 Anos que eu morei Em Madrid E a gente viveu isso No Brasil Em 2014 15 Ali na época da Copa Que já tinha Todo mundo O celular já não era Mais um celular top Já não era mais Uma novidade Então Acho que Respondendo objetivamente A tua pergunta Eu acho que A minha trajetória E a minha Formação visual Passou um pouquinho Por todos esses Essas etapas Mas eu acho Que tem muito Refino Que é uma coisa Até que Eventualmente A gente estava Conversando Muito lá Pelo Instituto Europeu de Design Acho que Ir para lá Numa língua Completamente diferente Passar e lidar Com pessoas De diversos Países E idiomas Enfim Foi um desafio Enorme Para mim E eu Reputo como Um momento De diferencial Uma quebra Então Acho que É por aí Muito bem Só lembrando Então pessoal Pode mandar O seu recado Manda A sua pergunta Manda O seu comentário E aproveita Quem está chegando aqui Segue a AgroEffective Quem chegou também Pela AgroEffective Segue aí A Agência B10 Também E Conhece um pouco Do trabalho Que é desenvolvido Também pelo João Paulo João Paulo Como é que foi Essa formação Da Agência B10 Cara A formação Da Agência B10 Foi Na volta Na volta Da Espanha A gente acabou Enfim Eu já atendi Eu já tinha clientes Na época Que eu fazia os eventos Eu já tinha clientes E o pessoal já me dizia Por que que tu não assina Bermudes Bermudes é meu sobrenome Então por que que tu não assina B10 Assina B10 É mais curto É mais fácil E tal Foi daí até que surgiu Que o início E o fim do meu sobrenome Acabou sendo O motivo pelo qual O meu Estou lendo aqui Casamente Caiu ali a pergunta Do Edilberto Da Abração É a minha frase O Edilberto Me furou Me adiantou Minha pergunta aqui Mas vamos terminar De responder ela E depois a gente vai Para a pergunta Do Edilberto Mas a formação Da B10 Foi Digamos assim Uma formalização De uma formação Que já vinha Eu como Formado publicitário Com essa bagagem Que eu adquiri Lá na Espanha Eu achei Era o momento De arriscar Enfim Eu já tinha clientes Eu achava Que Era o momento De seguir meu caminho Assim Eu já tinha passado Por vários Várias experiências Diversas experiências Eu acho Que o momento Era Achava que o momento Era esse Enfim De empreender De tentar Na verdade Sendo Eu Não era Empreender Eu queria Mostrar o meu trabalho Eu achei Que eu tinha capacidade Achei que As pessoas Me diziam Meus clientes Cara Por que que tu Sabe Faz E eu Sempre tive isso Muito Até eu sempre Eu costumo dizer Eu sempre Vamos fazer E acontecer Eu não tenho Muito Sabe Vamos fazer Vamos Vamos gerar Vamos criar Até o slogan Da agência Planejar Criar Transformar Que é muito isso Acabou Óbvio A gente Até vou puxar Um pouquinho Aí Para Esse conceito De planejar Criar Transformar A gente acabou Foi uma coisa Que a gente acabou Percebendo Porque A gente pegava Muitas empresas Assim Com 10 20 30 anos De mercado Que chegaram Até aquele Aquele marco Empresarial Digamos assim Sem Efetivamente Uma comunicação Um planejamento De comunicação Um cuidado Com a sua comunicação Com a sua Identidade visual Com o seu conceito Com Enfim Como entender O seu cliente Então a gente fala Não Pô A gente consegue Pegar uma empresa Que já tem Anos de mercado Entender Qual é a dificuldade dela Entregar uma comunicação Melhor Entregar Visualmente Melhor E com resultados Melhor Então Nossa Que legal Que é isso Sabe Então Acho que Respondendo Objetivamente Para concluir A BDA Surgiu A partir da minha Volta da Espanha Que foi uma Formalização Enfim E aí Vamos Para a prateleira Vamos para o mercado Vamos lutar Pelo que E a gente Acredita E é Por aí Tá Então Como é que foi a formação João Paulo Da BDA Vou passar alguns recados Aqui tem bastante gente Já escrevendo aqui Aqui o Balaca Vermude Deve ter a família Mandou show E peçam Quero mandar aqui também O recado da Josi Martins Que esteve aqui com a gente Também esses dias Inclusão de ouro Presente Grande pauta Josi que veio falar Sobre inclusão de ouro A prova tão importante Que a Associação Brasileira de Credores Escaval Criolos Encampou Essa ideia da Josi Quem quiser assistir A live dela Tá aqui no IGTV Ou também pode ir lá No nosso canal do YouTube Que tá lá também E o nosso presidente Luiz Felipe Barros Dois baita profissionais Da agência B10 É fenomenal Obrigado aí pro Luiz Felipe Obrigado Luiz Nos acompanhando Eu sei que tu mandou Um recadinho no Instagram Ali No Whatsapp Luiz Mas depois Termina a live Que eu te respondo Então Então a gente vai Vai conversando aqui Agora então Vamos com a pergunta Do Pedro Gilberto Da área de João Como foi cair no água Até antes de falar Eu falo muito Da minha experiência Eu era um guri De apartamento Nunca tive família No campo Nunca tive Nenhuma relação Familiar A única coisa Que eu sei Que meu avô Que veio Da Europa Passou por plantações Uma coisa assim Uma ligação mínima Mas é um meio Que é apaixonante No fim Tu acaba caindo nele Te acostumando com ele Gostando dele Como é que foi Essa chegada No agro A chegada No agro Se deu Em função De que eu tenho Família Em Uruguaiana A minha família Originalmente Não é do agro Mas eu tenho Me criei em Uruguaiana Morei até os sete anos Em Uruguaiana Então eu tenho Muitos amigos lá E em uma Das minhas idas Já A minha esposa É de Uruguaiana Enfim A família Da minha esposa Tem uma Uma tradição Na Na cultura do arroz Enfim Na produção E pecuária Também Enfim Mas Eu estava Numa das minhas idas A Uruguaiana Lá Atendendo alguns clientes Que não eram do agro Meus primeiros clientes De Maximagem Que é um cliente antigo Que tem uruguaiana E E E E no almoço Enfim Vi um Um primo da minha esposa Efetivamente Um primo da minha esposa Chegou com um carro Adesivado De uma empresa E eu peguei E vi aquele carro Falei Cara E essa marca E não Eu trabalho lá Posso indicar Para o chefe O chefe Se chama Edson Serati Que é Proprietário Da empresa Semente Serati E é um É uma Esse realmente é um marco Um case Muito legal Nossa Eu tenho muito orgulho De Ter feito parte Desse planejamento Dessa criação E dessa transformação Voltando Para o Para o nosso slogan Repetindo um pouquinho Porque Foi Eu não entendia nada De arroz Eu não sabia nada Eu recebi o Edson Aqui na agência De Portas Abertas Em 2013 Ele estava fazendo NBA E ele E eu fiz uma avaliação Da empresa dele Fiz uma Aquele Uma matriz SWOT E fiz Ameaças Fraquezas Enfim Fiz a análise E passei Para ele E como ele é um cara Muito estudioso Estava fazendo NBA Enfim E O resultado Do NBA Foi exatamente O que nós tratamos Em 3, 4 meses Que eu recebia ele aqui Estava no início do negócio Aquela coisa Tinha tempo Recebi ele várias vezes Tomamos mate Me ensinou também A acordar Às 6 da manhã Porque tu sabe Como é que é Para atender O pessoal do agro Muitas vezes Tem reunião Às 6 da manhã 6 e meia da manhã E aí Trocamos ideias Enfim O estudo dele Comprovou Que eu tinha Algum Alguma noção Se não de arroz Pelo menos De comunicação Se tinha Tinha algum Alguma vantagem Em estar Desrelacionando Nessa troca Que foi muito legal E começou assim A minha entrada Na semente Cerati Deu ali em 2013 E aí a gente Reposicionou marca Mudamos toda a empresa Toda a empresa E Passamos por 20 anos Que foi lá Nessa época de 2013 Depois 25 anos Enfim Tem muito trabalho Muito portfólio Da semente Cerati Mas eu vou responder Acho que o Edilberto É da Brasão do Pump E Brasão do Pump É a pecuária Né E a pecuária Então como é que chegou Na pecuária Vamos agora Sair da agricultura Para a pecuária A pecuária Eu sou muito Justo No seguinte sentido Como é que eu vou Atender a pecuária Como é que eu vou Atender um cara Que cria ângulos Brangos Érefor Devon Charolês Brafor Sabe Se eu não tenho nada Eu não tenho família Eu não tenho conhecimento Eu não nasci nisso Eu preciso Ter portfólio Preciso ter conhecimento Pelo menos Da pecuária E aí o responsável Por isso Chama João Gaspar De Almeida Que vem a ser Que a gente se relaciona Eventualmente Ou diariamente Pelo Instituto Desenvolve Pecuária Que é um cara Que é um Uma grande figura Um cara que eu sou Além de ser uma excelente pessoa Um grande profissional Foi um grande profissional De comunicação Ainda é Na verdade Mas enfim Era atendimento Da MPM Maior agência De publicidade Que teve O Grande Sul E é um cara Que Que me levou Para um projeto De búfalos Ele falou assim B10 Eu preciso de ti Para Para Porque acabou Que o pessoal Me chama de B10 Incorporam o nome da empresa Isso Incorporamos o nome da empresa E aí Eu preciso que tu faça Os folhetos Para mim Umas coisas Lá para Ascribu Associação Solida De Criadores de Búfalo Que foi onde nós Nos conhecemos Né Nestor Falando disso Então Entramos lá Ascribu E eu falei Olha João Eu te ajudo Mas não é papel É digital Que a gente tem que ir A gente tem que ir para o digital A gente tem que fazer Um site novo A gente tem que melhorar Essa marca Enfim A gente tem que fazer A página do Facebook E alcançar Brasil Búfalo Uma raça Enfim Os bubalinos É muito específico A nível Brasil Acaba sendo pequeno Com relação ao bovino Mas é Eles são muito Muito Batalhadores E o búfalo Me deu muito portfólio Também Me deu muita bagagem Me deu muito entendimento Porque quem cria Búfalo naturalmente Tem Na sua instância Tem ambos Tem brafor Tem Tem outras raças Que fazem parte Do Seu rebanho Enfim Eu cheguei Esse foi o meu início De pecuária Foi com os búfalos E depois de búfalos A gente acabou Lá em Lá em 2019 Em 2019 Eu tava com um projeto De De Pra Semente Serate De fazer uma série De vídeos institucionais Enfim E tu sabe que Vídeo institucional De agropecuária Referência no Rio Grande do Sul Se chama Bezier Filmes Paulo Renato Pinheiro E eu Trouxe o Paulo Renato Pinheiro Pra Semente Serate Pra fazer esses vídeos Pra fazer Pra preparar Pros 25 anos Da Semente Serate E ele me levou Pra Renascer Biotecnologia Né Central De Semi Bovino Congelamento Processamento Semi Bovino Que fica na Barra do Quaraí Ali A 50 quilômetros De Uruguay Da Família Pra Vim Lá Do Leonardo Do Paulinho Da Natasha Da Cecília E do nosso chefe O Paulo Roberto Pra Vim Então A Renascer Me dá uma bagagem Ou dá até pra agência Em si Não só pra mim Pra todo mundo Acho que todo mundo O Léo Que faz conteúdo Com a gente Nos deu uma bagagem Muito boa também Aqui de Búfalo Porque Búfalo Eu acho que é mais específico Que bovino É bem específico A nossa experiência É um outro mundo É um outro mundo É muito específico Muito específico mesmo Mas foi muito legal Tudo isso Aí Então a gente chegou Na Renascer Biotecnologia Em 2019 E aí 19 20 E 21 Seguimos com eles Daí o ano passado Fizemos também Reconquista Lá com José Paulo Cairoli Góia Telecheia Cairoli Marcelo Cairoli Enfim E O água é muito legal Porque as coisas Vão se conectando A pecuária em si Tem muita Tem muita conexão De Não só de relacionamento Mas de De trabalho De Eu tô Eu tô me Me referindo a isso Porque a gente acabou Fazendo um Um filme Pra Em função do trabalho Que a BDS fez Pra Reconquista Em 2019 Que foi Um leilão Virtual 30 anos Da Reconquista Agropecuária Eu não conhecia A sede deles Lá em Alegrete Né Manoel Viano Por ali E acabei conhecendo O lugar é belíssimo É fantástico É um negócio É um É uma É de cinema Assim É lindo demais E E tem um cineasta Amigo meu Que chama Wagner Indaiá Que é demais O cara faz Ele é o Hoje ele é o responsável Pelos Pelos vídeos Né Da Da Renascer E ele faz a produção Ele faz Ivomec Né Pelo Brasil E aí tem um Tinha um projeto Da Ivomec De De um De um De um filme De uma série De vídeos Sobre A carne Brasileira E esse E esse filme Sobre a A carne Brasileira A gente acabou Fazendo na Reconquista Porque ele Precisava De um De uma locação Que tivesse Cavalo Crioulo De excelência Que tivesse Angos De excelência Que fosse bonito Que tivesse História Que tivesse É Enfim E a Reconquista É isso É um lugar Assim É incrível É É De arrepiar É um lugar Muito legal Então Isso tudo Digamos As coisas Vão se unindo Se conectando Né Enfim Nestor Acho que Respondi Acho que bem Não sei se respondi A pergunta do Betinho Lá na Abração do Pampa Aí Tranquilo Se não respondeu Ele pode dizer pra gente Aqui A gente complementa Não tem problema nenhum Só vou fazer Um último link Que é Abração do Pampa Na verdade Abração do Pampa Estava procurando Uma agência Viu o site Da agência Viu o trabalho Que nós fizemos Pra Reconquista E a partir disso Fez contato Enfim A gente Enfim Estamos juntos Aí Nessa parceria Acho que é o quarto Ou quinto mês De parceria Ele disse que tá show Então Vamos seguir Então tá respondido Tá respondido Bom É só Revencionar Para fazer Um pequeno Parênteses Do Paulo Renato Também Grande profissional Abraço a ele Se estiver Vendo isso Em algum momento Ele também Foi entrevistado Nessa série Aqui o ano passado Também Foi um dos Mais Visualizados Pelo conhecimento Grande que ele tem Então mandando Esse abraço Pra ele Só pra gente Fazer esses parênteses Fechando esses parênteses E a gente chegou Agora num desafio Que a gente acompanha Juntos E foi a questão Do Envolve Pecuária E teve Esse trabalho Totalmente inovador Dentro do clipe Aqui conosco Foi um trabalho Totalmente inovador Da instituição em si E aí também Se precisava Criar em cima disso Um conceito inovador Que acompanhasse Esse Projeto de inovação Do setor Isso Isso aí O Desenvolve Pecuária Quando eu me reuni Com o pessoal Com o Ricardo Juliane Com o Luiz E com o João Gaspar Mais uma vez O João Gaspar De Almeida Foi 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 instantâneo Assim A minha vontade De participar do projeto A gente tinha Uma concorrência Entre agências Enfim Que eles fizeram No grupo E Mas eu Fiz todo o forço Possível Para participar Desse grupo Porque Os caras São muito Para frente Tem ideias Muito inovadoras Da vontade De estar juntos Então Eu vou te falar Que o Insight Para Porque o Desenvolve Pecuária Que a gente Assina um slogan Como marca E usa um ponto De exclamação Numa marca É muito inusitado Não é convencional Mas isso Mas isso Eu acho Que está totalmente Alinhado Com 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 A proposta De De valor Com a proposta De posicionamento Deles Como O fato De começar O grupo De WhatsApp O fato De Das pessoas Remunerarem Das pessoas Fazerem uma Contribuição Em função De ter uma Informação Qualificada Isso é o que Há Dez anos Atrás Os jornais Queriam fazer E não conseguiram Sabe E que ainda Hoje Pena um pouquinho Para conseguir Então O Desenvolve Pecuária É um Foi um insight Que eu tive Na primeira Primeira reunião Que eu tive Com eles Com o Ricardo Com o João Gaspar E com o Luiz Anotei Mas eu não tinha Certeza Estou sendo Bem objetivo Contigo Eu não sabia Se eu ia conseguir Convencê-los Se eles estavam Preparados Para esse tipo De De inovação Sabe Eu acho Que Tu tem Muita 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 Parte Muita parte A AgroEfective Tem muita Parte Na consolidação Desse Nome Da venda Disso Para o mercado Porque A entrega De vocês Está sendo Fenomenal Enfim É muito Bom o trabalho Então Isso está De certa Forma Colaborando Muito Para que A gente Para que Efetivamente O pessoal Compre Essa Essa Inovação Como A ideia Do Desenvolve Pecuário Até Posso Seguir um Poquinho Nisso Ainda Na Criação Dessa Identidade Foi Eu tenho Eu tenho O meu processo Ele Ele é baseado Muito Em escutar O cliente Escutar O cliente As pessoas Dizem Que eu tenho Muita Sensibilidade Essa é a palavra Porque apesar De eu estar No agro A B10 Estar no agro A gente tem Muito portfólio De moda Por exemplo Que não tem Nada a ver E para fazer Moda E também Fazer agro Tu precisa De sensibilidade E a sensibilidade Tu consegue Ter Principalmente Ouvindo Então É ouvindo E sabendo Os caminhos Para gerar Então No caso Desenvolve Pecuária Voltando Tem as iniciais Ali IDP Seria Se a gente Pegar as iniciais Dos nomes IDP Se tu reparar Pensar Não sei se todo mundo Vai conseguir Que está nos acompanhando Vai conseguir Ter essa visão Mas Se tu reparar O P Ele tem o I E o D Junto O I Está na base Quando faz E tem o P Que forma ali É o D Então ali Naturalmente Tem o IDP Se a gente Vai trabalhar Com pecuária Que é Desenvolve Pecuária Para frente É movimento É ativo É A gente Precisa Estar Inclinado Inclinado Para a direita Seguindo Com Basicamente Como o logo Da Fórmula 1 Aquele que até Destrocaram agora Para mim Foi um erro Mas enfim A velocidade Se dá Com o itálico Que a gente Usa No 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 teclado Ali Enfim Então Então Agregando Nisso Um desenho De uma cabeça De gado De um touro Enfim De um boi Surgiu Essa marca E aí Era natural Que Que tinha Que ser Porque originalmente Lá era Instituto De desenvolvimento Pecuário Eu falei Meu Mas isso não é inovador A gente tem que ser inovador Disruptivo Que é o Luiz Nosso presidente Lá Diz Para ser disruptivo Inovador E parecer A gente não pode ter Um nome Formal A gente tem que ser Óbvio Tem que cumprir Toda a formalidade Mas a gente precisa Estar A nossa bandeira Estar direto Então Por isso foi O Natural Para mim Que bom Que isso De alguma forma Foi comprado Por eles No sentido De aceitação E nós temos Uma coisa Que o agro Ele ainda É um mercado Muito conservador Ele é um mercado Que ainda tem Muito Especialmente Na comunicação E a gente conversa Normalmente E quem olhar As campanhas Da AgroEffect Vai ver O quanto A gente lançou Campanha O pessoal Estou bem chocado É justamente Com a ideia De De A atenção De um público Novo Para o agro Mas a gente tem Ainda muita resistência Na questão O desenvolvimento Pecuário Ele acaba Sendo uma Digamos assim Uma exceção A uma grande regra E como é Que também Essa questão Como contornar Isso Já que nós temos Esse desafio De passar Isso para o setor Ele precisa ser Mais disruptivo Precisa ser Mais inovador Nas suas linguagens Nas suas formas A gente vê ainda Por exemplo Uma coisa Muito simples Cards Muitas vezes Muito mal Elaborados Não tem Um refino Uma coisa Que parece Que jogam Por exemplo Vamos dizer Instagram Aqui onde nós estamos O pessoal joga Um texto enorme Dentro do Instagram E o pessoal não consegue Ner Então tem essas coisas Ainda é um trabalho Que a gente tem muito Pela frente Não Tu tem toda razão Assim É um desafio É enorme É porque não dá Para botar As informações De um folder Num cartão de visita E nem num card O card O Instagram Surgiu por Por ser Uma foto A incorporação Até de Vamos lá A incorporação De toda Uma informação Para isso Que tem a legenda Mas isso está muito Na qualidade Do redator De um copy De um copywriter Alguém Que pensa A comunicação Para instigar Para que o cara Leia no card E possa ler a legenda Que tenha riqueza De informações E também Não dá para fazer De qualquer jeito Acho que as pessoas Hoje em dia O card Se tornou uma coisa Muito assim Ah, é só um card Não é É o card A percepção Tem que ser essa É o card Esse é o card Né Eu vou fazer Um carrossel O carrossel A premissa De um carrossel Que é Aquele formato Que tu passa Para o lado Né Na minha visão Ele precisa Estar encadeado Na minha visão Se eu vou fazer Um carrossel O encadeamento Das peças De vários cards Um carrossel Nada mais é Que vários cards Juntos Né Então O O Esse cuidado Refino Enfim Uma das coisas Que o pessoal Da Renascer Sempre me diz Cara A gente te trouxe Porque Tem êxito Nas outras Segmentos Né O O O Aplica Tudo que tu sabe Dos outros segmentos Aqui É o que a gente quer A gente quer ser diferente A gente não quer ser igual Então Essa liberdade Ela é Fundamental Para O que tu acabaste de dizer Que é para que A gente seja disruptivo Para que a gente seja inovador Que a gente seja impactante Que a gente Tem uma campanha Que eu gosto muito De citar Que a gente fez Para Renascer Ano passado Assim Estourou a pandemia A gente fez essa campanha Que é a possibilidade Das pessoas Que se chama Fala parceiro Que o cara fala Fala parceiro O que que foi São vídeos É legal Ter vídeo Produzido Aquele vídeo Maravilhoso É legal Mas na rede social Às vezes a gente Não precisa Daquele supra sumo Né A gente não precisa da Mercedes Só o Gol pode ser O Gol nos leva Onde a gente quer chegar Então foi uma campanha Que a gente fez Que os caras Faziam O vídeo Com o celular deles Então a gente Ah É baixa qualidade Mas cara Cumpre O cara Ele não tem O cara lá na ponta O O O Médico veterinário Ele não sabe Como que põe a câmera Ele não sabe Como põe a luz Então vamos Digamos É Como fazer Compreender isso Né Vamos compreender A realidade dele E dar voz Para ele Que é o que interessa Para a gente Né Então Essa liberdade Ter liberdade É muito bom Porque tu consegue Criar E Criar e entregar O melhor Né Isso é uma É uma É um ensinamento Muito bom Aí para Para quem possa Estar nos ouvindo Aí Que é cliente Que é gestor Enfim Que tem a caneta na mão Ou que Que tem a capacidade De dar a liberdade Ou não Né Cara Deem a liberdade Deixe Deixe que a assessoria Faça o seu trabalho Né Pelo qual ela foi contratada Óbvio Que o cliente tem que ir Podar Entre aspas Né Dar o caminho Do que pode O que não pode Mas também Acho que O fato de Quanto mais liberdade se der Mais A gente vai conseguir Evoluir É Mudar Também Não fazer as coisas Todas as coisas Iguais Né Eu acho que É o grande Para mim É um Se eu puder De alguma forma É Fazer um pedido Seria esse Para que o mercado Possa evoluir É Dar um pouquinho mais De liberdade criativa Para que as agências Que fazem o trabalho Possam efetivamente Botar o seu trabalho Na Na Com o conhecimento que tem Pelo qual foram contratados Né Essa é a É a minha Uma ideia Assim que eu penso Não Faz parte Faz parte Da luta Essa questão Toda Da Mas a gente vai Aos pouquinhos vencendo Então Paulo A gente está falando agora Também das redes sociais Porque tem o Instagram Por exemplo Que tem um formato Nós temos ainda No meio Do Facebook Que por mais Que ele esteja Aos poucos Se desidratando Ele ainda é forte Especialmente Dentro desse Sector Rural Então ele não pode Ter visto ainda Como largado Fora as outras Redes Como é que também É feito esse trabalho De diferenciação Por rede Olha Eu te digo Até eu faço Eu vou pegar um pouquinho Antes do teu Ensejo Que é a questão Do Facebook Facebook é o O meio Que mais gera negócio Para as empresas Venda efetivamente Negócio É Facebook Tu pode Ah O feed do Facebook Eu nem entro Eu entro só Eu me relaciono É no Instagram Mas como Para as empresas Eu não sei como é Que funciona No caso Da Agro Effective Mas Para B10 Comunicação O Facebook É um canal Que não Não dá para Descuidar Porque ele É muito forte Muito forte Uma coisa que a gente Sempre diz Só fazendo um parênteses Vai, vai O agro O pessoal Às vezes Quer pular um pouco Na frente De algumas inovações A gente fala Que tem que ter inovações Porém não pode esquecer Também Não pode esquecer Nenhum folheto Que vai no sindicato Na cooperativa Na associação rural E a gente vê muito isso Que o agro Ele sempre tem que estar Sempre tem que esperar Um pouquinho Porque vai morrer O jornal Enquanto o agro Estiver lendo jornal Vai ter jornal Ah, o Facebook Vai morrer Não, enquanto Enquanto isso O Facebook Tem que estar lá Tem que estar Participando Porque o setor Está lá ainda Quando eles transferiram Um total Aí sim Pode passar Em outras instituições Mas enquanto isso Mas só fazendo Esse parênteses Assim, a questão Vamos pegar ali o Facebook Para ficar nela Tem uma ferramenta ali Que é o Canvas Que é um formato De anúncio rico No Facebook Pouca gente conhece No agro Pouca Eu vejo que tem Uma Empresa que eu conheço Que faz Bem feito Mas é um formato Rico de anúncio Porque o pessoal Quer abandonar o site Nestor Né O site é coisa O site não Segundo muitos clientes Do agro O site não é um canal Que gera o resultado Na Renascer Eu comprovo Muitas vezes Que não Que o site É um dos É Facebook site Acho que o site Em primeiro lugar Que mais gera Negócio A gente tem que usar O melhor de cada canal Respondendo objetivamente A tua pergunta Né Eu vejo que vocês fazem Um trabalho muito bom Aqui nas redes sociais De vocês Muito rico Assim Né A gente tenta Para as empresas Principalmente Que tem LinkedIn Fazer algo específico Para o LinkedIn Até o exemplo Que eu tenho Não é muito De Do agronegócio Propriamente Né Que seria A parte de A parte do setor imobiliário Né O pessoal pega No setor imobiliário Eu precisava fazer Para a Durafa Que é uma construtora Aqui de Porto Alegre Que a gente atende Precisava começar A fazer o LinkedIn Da Durafa E não tinha Referência de inspiração Não tinha Não tem Porque o que os caras Pegam no LinkedIn Eles pegam E só colocam vagas E o LinkedIn Hoje em dia O LinkedIn Não é vaga O LinkedIn É relacionamento Relacionamento De De expertise De conhecimento De Né Tem uma coisa Até muito legal Que é aquela coisa Que no LinkedIn É uma foto De gravata No Facebook É uma foto De De meme É um outro tipo De foto Então o meme Por si só Ele já indica Que cada Empresa Tem A empresa Tem que se comportar De uma forma Diferente Adaptando No Facebook Usando os links Usando os anúncios Né Que o Instagram Não tem Não tem link É óbvio Para quem tem Mais de 10 mil Seguidores Sim Arrasta para cima Beleza Mas O importante É que a gente Consiga entender O que cada Canal Como que O público De cada empresa Que não tem Uma resposta Não tem uma resposta Padrão Eu costumo dizer Que o melhor É que nem o horário O pessoal pergunta Cara qual é o melhor Horário para postar Cara o melhor Horário para postar É de acordo Com o teu público O teu público Vai indicar Qual é o melhor Horário para postar Né Então cada canal Enfim A gente tem que entender Como que funciona Cada cliente Para a gente Poder explorar Esse Tirar o melhor De cada ferramenta Vamos pegar ali O YouTube Vocês começaram Agora um trabalho No YouTube Né O YouTube O pessoal Normalmente só põe vídeo E se tu só botar vídeo No YouTube Não dá Tu tem que criar Conteúdo Pro Específico Pro YouTube Né Que já Com formato Mais de Talvez Esse bate-papo Aqui Se fosse Numa locação Seria um Conteúdo Adequado Né Com alguém técnico Para falar Seria mais um Entretenimento Lá no YouTube Né Diferente daqui Então Isso varia De De cliente Para cliente E da disponibilidade É E mais uma vez Insisto nesse tema De Liberdade Criativa Entendimento Que aquilo Possa gerar Um resultado Porque O pessoal Também Insiste Qual o resultado Que isso vai me dar Né Eu não sei Se vocês Têm essa Essa impressão Qual o resultado Financeiro Que isso vai me dar Né Eu não sei Como é Como é que Para você A gente A gente Pensa muito João Paulo Também na questão De imagem Repressão de imagem Quanto a imagem De uma instituição De uma empresa Ela pode ser Colocada Vamos pegar o exemplo Voltando aqui Para a imprensa Que imprensa É uma coisa Que muita gente Diz hoje em dia Ah, mas não tem Porquê O que eu vou falar Para a imprensa Imprensa Isso Imprensa Aquilo Imprensa Mente A gente ouve Muito disso Né Mas assim A reprodução Que eu tenho Em termos de imagem Institucional Por exemplo Uma entidade De classe E a gente Reforça isso Quanto mais Tu aparece Na imprensa Mais tu tem Autoridade Para chegar Nas autoridades E fazer As reivindicações Que tu fizer A gente tem Os exemplos disso As nossas entidades As que mais aparecem Elas tem aberturas Fantásticas Dentro dos Gabinetes de deputados Dentro dos palácios De governo Até de governo federal E estadual As que menos aparecem Elas tem mais dificuldade Para se infelir Dentro desse contexto De ser convidadas Muitas vezes Para eventos Para debates Para formulação De ideias Então isso Tem essa questão Na comunicação Também O resultado Em termos De imagem Empresas Principalmente Em tempos De imprensa Ela tem Um contexto Comercial Que é um pouco Mais difícil A inserção O que tu tem Que trabalhar Muito numa empresa Não é O vender O produto Mas vender Essa imagem Vender uma solução Vender Aquilo que Tu faz Com excelência Comentar aquele assunto Se eu sou uma empresa De venda de sementes Por exemplo Eu tenho que Não vou falar Que eu Pode eventualmente Colocar Lançando Qual é o melhor Momento Para plantar Semente Com o teu técnico Quais são as melhores Escolhas Para semente Qual Problemas De manejo Que tu pode enfrentar Criar conteúdos Nessa forma Então é Mais ou menos Que também Funciona Para as redes sociais Obviamente Cada uma Com a sua particularidade Como tu falaste Eu até ia Te interromper Que bom Que tu não ouviu Porque tu conseguiu Cara Isso que tu falou Da imprensa A recorrência Quanto mais Essa imprensa Está na Na imprensa Mais ela Mais fácil Ela abre portas O pessoal pergunta Como é que eu agrego Seguidores Quanto mais Posts Tu fizer Com periodicidade Com conteúdo Bonitinho Direitinho Seguindo Toda Estratégia De comunicação Desenvolvida Para essa empresa Tu vai aumentando Seguidores Não tem uma mágica Óbvio Se tu fizer um evento Se tu fizer uma De tempos em tempos Tu fizer uma live Naturalmente Isso é uma Mas é muito certo Que tu vai agregar Agora se tu não faz Se tu faz só O básico Se tu Tem que postar Com periodicidade E com planejamento Isso vai Realmente Aumentar Seguidores Vai Agregar Seguidores Que podem se tornar Clientes Que podem Efetivamente Quem sabe Clicar no teu link Da bio E cair numa landing page Que o pessoal Alguns Gostam né Para gerar um resultado Financeiro De vendas Que o pessoal Vai acabar Valorizando Digamos assim Mais João Paulo A gente está chegando Aqui No final da live Quero que tu deixe Também os teus contatos Por onde o pessoal Te acha Aqui nas redes sociais Para quem quiser Encontrar B10 Contratar B10 Para os serviços E também Deixar uma palavra Eu queria agradecer Pelo convite Foi um prazer Para mim Esse tempo Passou voando Na verdade E Muito legal Trocar uma ideia Com Com alguém Tão capacitado Igual tu és Né Nestor Um cara Que tem muita Experiência E ainda mais No agro Não tem nem O que dizer De ti E para Para mim Para B10 Comunicação Foi um prazer E o que a gente Puder Colaborar Com o agro E a gente Está à disposição Nas redes sociais É Arroba Agência B10 O B10 Escreve B de Brasil E de escola D de dado E de escola E de zero Vai estar aqui Acho que na descrição Provavelmente E a gente Está à disposição No B10.com.br Lá tem todo Nosso portfólio E nossas Redes sociais Também E Que a gente Puder colaborar Com 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 a estratégia Das empresas Que a gente Puder planejar Que a gente Puder criar E transformar Essas empresas Em Trabalhar junto Com o Nessor Também é uma boa Acho que E essa combinação Para mim Não tem Nessor É Onde design Cara Isso associado A rádio Para mim No interior É gol De placa Perfeito João Paulo Quero te agradecer Muito Também A tua disponibilidade Que os últimos Recados Aqui O José Cantarelli Mandou palminhas O P.C.Lam O perfil Aqui também Nosso presidente Luiz Aqui também Excelente live Muitos aprendizados Parabéns E Te agradecer Aqui a disponibilidade De estar aqui Com a gente Nessa seta Também Aqui o carinho Do público A gente viu Muita gente Aqui participando Elogiando muito O teu trabalho Desde Clientes Pessoas Que conhecem O teu trabalho O quanto Foi importante Para ele também Trazer também Todas essas informações E isso E isso Que trouxe Esse aqui Para nós Obrigado Nessor Valeu mesmo Isso aqui O 170M Muito boa Conversa Um abração João Paulo Direto De Lisboa Também mandando Um recado E eu vou deixar O recado Aqui para vocês Lembrando que Essa live Também amanhã 19 horas Vai estar no Youtube Da Agroepest E também A nossa programação No final de semana O programa O campo de notícias Amanhã 7 e Meia da manhã Na Rádio Sul Também todas As nossas plataformas E na nossa Rede de rádio Que você confere Aqui No Youtube Daqui a pouco Está saindo As manchetes Do programa Domingo Nosso Agropauta Notícias Um resumo Semanal No nosso Spotify Segunda-feira Temos A nossa live No Youtube Agropauta Web Talks Comentando Comentando sobre Preços Agrícolas Vamos estar Com o Eugênio Zanetti Que é Vice-presidente Da FETAG Com o Cristiano Erhardt Que é Vice-presidente Da Bolsa Brasileira De Mercadoria E também Com o Luciano E na sexta-feira Comentando sobre A valorização Dos preços Agrícolas E até onde Podem chegar E na terça-feira Nós temos Nossa estreia Do Agropauta Técnica Pecuária Falando sobre Pastagem Para o gado leiteiro Que vai ser Com a técnica Da Gadolando E Beatriz Do Santos Que vai conversar Com a gente E na sexta Que vem Voltamos Para a Agropauta Nosso convidado Vai ser Guajará Oliveira Presente da Associação Rio Grandense Dos Olivicultores Que vai falar Sobre a olivicultura Aqui conosco Na sexta que vem Quero agradecer Todo mundo Que esteve com a gente João Paulo Mais uma vez Muito obrigado E até mais Valeu Tchau Tchau